E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu trago uma dica bem legal para vocês. Na realidade a Crocoblock que lançou um pack de correções para atender determinadas necessidades meio que isoladas de determinados usuários e acabaram disponibilizando alguns plugins que vão fazer essas features serem possíveis. Uma delas, como vocês já devem ter visto nos meus vídeos anteriores, eu comentei sobre o botão de download que a gente fez exatamente com esse modelinho que a gente tem na tela. Porém, eu queria mostrar para vocês um outro jeito de fazer acesso ao link de download. Aqui no caso a gente está usando um componente do JetElements, que é o botão de download. Mas vamos supor que você não quisesse usar um botão ou não quisesse usar o JetElements para poder ter um link de acesso ao arquivo que está anexado. Como é que você vai fazer isso? Não tinha jeito. E aí eles desenvolveram algumas coisas. Então só para você ter um overview aqui do que eu quero mostrar, aqui no link da descrição vocês vão achar esse DevTools aqui, que é o link que leva para essa página. E aqui eles colocaram algumas ferramentas, que vão permitir algumas melhorias. Uma delas é essa daqui, que é o Attachment Link Callback, que é exatamente o que a gente precisa fazer. O que ele fala que vai fazer aqui? Se a gente entrar aqui, ele adiciona um callback Dynamic Field, ou seja, lá naquele Dynamic Field padrão, que a gente pega as variáveis, a gente vai ter um callback novo para poder chamar o link original do nosso arquivo. Então, seja ele PDF, Zip e outros formatos, vocês vão poder estar pegando o link inteiro. Vamos ver como é que isso aqui funciona? Vamos baixar aqui o plugin, vamos instalar, fazer download aqui. Vou adicionar um novo plugin, vou clicar aqui em enviar plugin, vou arrastar aqui o pluginzinho para cá e vou instalar ele. Plugin instalado, vamos ativar. Prontinho. Feito isso, a gente vai dar um refresh aqui na nossa tela. Pronto, carregou a página, então a gente vai vir aqui e vai procurar por um Dynamic Field. Dynamic Field, vou jogar ele aqui na coluna de baixo, que aí vai ficar maior para a gente poder enxergar. Então, está aqui, teste. Aqui eu vou colocar Options, porque eu tenho um campo chamado Download dentro do meu Options Page aqui, onde eu anexei um PDF. E olha que interessante, ele trouxe o ID do PDF que está anexado lá. Ele não trouxe o caminho, a URL. Isso é normal acontecer com o Dynamic Field. Porém, aqui embaixo a gente tem o Field Filter Output. E aqui nesse callback, lembra que a gente viu aqui, que na Future ele está falando adicionar um novo callback Dynamic Field. Então, é isso aí que ele vai vir jogar aqui. Um callback novo. E esse callback é o último da lista, está nessa listinha aqui. Ele é o último, não está aparecendo, mas na hora que eu clicar aqui ele mostra aqui. GetAttachmentFileLinkById. Quando eu faço isso, ele me pergunta se eu quero mostrar só o nome do arquivo, o AttachmentPostTitle, o CurrentPostTitle ou o ParentPostTitle. Então, se você colocar essa segunda opção, olha o que acontece. Não vem com a extensão do PDF. Olha lá, o CurrentPostTitle, ele pega o nome da página ou do post que você tiver. Porém, ele deixa linkado. E esse link é o link que leva para o arquivo. Se você olhar lá no rodapézinho, ali está o link exatamente igual. Ou seja, é só isso aqui, é só o DisplayName. Então, no caso, FileName, ele vai jogar o arquivo com o nome exato aqui para vocês. Está vendo? E detalhe, quando eu clico nesse nome, ele vai para o arquivo. Então, vamos testar isso aqui. Vou deixar aqui AttachmentPostTitle. Ou seja, eu não quero o ponto PDF que não me interessa. Vamos atualizar a página aqui e vamos testar. Olha só, está aqui, catálogo modelo. Se eu clico, agora ele abre o PDF na aba para mim. O PDF original em uma outra aba ou em uma mesma aba, você que vai decidir. Então, com isso a gente tem agora, além do botão de download, que faz o download forçado, agora a gente tem um link que leva para o arquivo, que é uma coisa que não tinha. E agora, graças à melhoria que o CuracuBlock fez nesses packs que eu mostrei aqui, uma dessas features é esse AttachmentLink Callback. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem esses packs. E aí vocês baixam aqueles que você precisar. Eu vou estar fazendo novos vídeos falando sobre cada um deles, tá? Dentro do possível. E então, se você gostou dessa videoaula, já deixa seu like aí no vídeo, compartilha essa videoaula com seus amigos, nos grupos aí que você participa, porque isso aqui é uma coisa que quem já mexe com o JET ainda não tinha e pode fazer muita diferença aí no dia a dia. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todos os vídeos que eu posto aqui toda semana. São dicas bem úteis, coisas que não estão dentro do universo padrão do desenvolvimento. É uma coisa diferencial aí que eu quero trazer para vocês, coisas que eu uso no meu dia a dia, que eu tenho dor de cabeça, que eu tenho, às vezes, problemas em achar. Eu quero compartilhar com vocês esses conhecimentos que eu estou aprendendo para solucionar os problemas do meu dia a dia. Então, fico por aqui e até a próxima videoaula. E aí